E pra nossas divas que também tem o cabelo num tom mais escuro, a gente tem o preto, que a gente tem um liso, também temos o preto ondulado, que eu vou mostrar aqui. A gente tem o castanho escuro, eu vou mostrar ele juntinho pra vocês verem a cor. E também temos uma nova cor, né, que é o moren iluminado, que estamos com ele agora, recente, né, uma cor nova. Vou juntar eles três pra que vocês possam ver a cor. Castanho escuro, preto e o moren iluminado. Pra quem perguntou se tem um ondulado, temos sim, ó, o preto ondulado, o moren iluminado, aliás, o castanho escuro ondulado e o moren iluminado também ondulado. Olha só a perfeição desse cabelo, meninas. Tá vendo? Também temos ele sim no liso e também temos ele no ondulado. Bom, e também trabalhamos com a cor maçala, que é o quê? É o nosso preto, na metade do cabelo ele é preto e aqui nas pontinhas ele é um tom mais aberto, que é um vermelho mais vivo. Então, ele é lindo. Temos também ele liso, também temos ele ondulado. Olha só a perfeição desse cabelo, como ele é. Olha que lindo. Esse aqui é o liso. E também, se você quer ele todo, uma cor só, temos o maçala, todo maçala. Então, ele é o quê? É tipo vermelho vinho. Olha só que lindo esse cabelo. Então, está simplesmente perfeito, perfeito mesmo. Para finalizar, eu vou mostrar os tons dos loiros. Liso, a gente só trabalha com o loiro médio. No vídeo, lembrando, sempre vai alterar, mas eu vou deixar a foto, tá? Loiro médio. E o loiro ombro em ré. Vou juntar os dois para que vocês possam ver a diferença, a cor direitinha, certo? Que perfeito. Bia, você também trabalha com ondulado, loiro ondulado? Trabalho também. Bom, esse daqui é o loiro ombro em ré, que é mais escuro, as pontas um pouco mais claras. Esse daqui é o loiro mel. Lembrando, sempre vai alterar a cor, tá? Loiro mel. Esse daqui é o loiro pérola. E este é o loiro médio. Eu vou juntar os quatro para que vocês possam ver direitinho a diferença no vídeo, tá? O que vocês possam ver direitinho? Oi, pap, psiu.